1, 2, 3, 21 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E aí Hoje tem vestia Hoje tem vestia aqui na favelinha Chama as amiguinhas Chama as amiguinhas Hoje tem vestia aqui na favelinha Chama as amiguinhas Hoje tem vestia aqui na favelinha Chama as amiguinhas 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 Balança a bunda no cliquinho do pai Os cibermáticos Balança a bunda no cliquinho do pai Vem, vem, vai, vai Balança a bunda no cliquinho do pai Vem, vem, vai, 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 vem, vem, vai, vai Vambora, cabeça, cabeça Gotcha Sabia aquele potinho quando dourou Estuda aqui não para mais Envolvente Ángel Chegou bloco da rama Chegou bloco do sucesso Alegria do forno, alegria do forno Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz Sobe fogo, balança a bunda do cliquinho Retoma, dê tchau, dê tchau, dê tchau Avança a bunda do chão Chão, 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 chão E balança a bunda do cliquinho Alô, maestro Verão, é na praia que ela se amarra Na festa, na lancha, no roller de jet Dando pala de maquinha bronzeada nesse clima tropical Que ela se aquece Se deu só é má É lá onde tudo acontece Desce e sobe a vó, tranca na lancha Só me desce a vó, tranca no jet Desce a vó, tranca no jet Desce e sobe a vó, tranca na lancha A vó, tranca no jet Desce e sobe a vó, tranca na lancha A vó, tranca no jet Desce e sobe a vó, tranca na lancha Vai, 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 vai Desce no jet, desce no... Simão gosta disso, Simão, alô Filimix Vire aquele abraço, irmão, cê tá sempre com os corações, é só Cadê a bola? Pode marcar, porra Pode, organiza Organiza, seu filho, organiza Quando chega o final de semana Quando chega o final de semana Quando chega o final de semana Desce, desce, desce Desce, que é isso, que é isso Iperversidade, aí eu não aguento, pai Aí eu meto dança, vambora Desce só minha pô, trancada na lancha Alô, é o pau Meu pagode é massa Desce só minha pô, trancada na lancha Vai, 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 vai Desce no jet, desce no jet Alô, Diego, alô, Diego, tamo junto Samba, aí Desce só minha pô, trancada na lancha Aborna é do jet Desce só minha pô, trancada na... Vai, 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 vai Desce do jet, desce do jet Desce do jet, desce do jet Desce do jet, desce do jet Bora, Simão, Simão, simbora, Simão Playhack, Simão, playhack, playhack Eba, aborna é do jet Com vocês minha banda, oi cibermágicos Alô Chambinho, cadê a moto desse tubo? Ele gosta de fazer ronco Vambora Quando eu tô com o seu errada, eu acho que é louco da 1 a 7 Cê gosta de moto? Cê gosta de moto? Cê gosta de moto? Cê gosta de moto? Vambora Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar E de pra parar Rapaz, às vezes eu tô na varanda de casa, né? Aí tô ouvindo uma porra Vum, vum Que é? Que é, velho? É sim, tio, é o homem que vai empanhar O homem não apanhou comigo não na moto, tio O homem é latrão Rapaz, se a gente for contar a nossa história aqui Cê gosta de moto, rapaz Aí passei, ó Rum, rum, rum Vou botar, vou botar, vou botar Em cima da moto Alô Juninho Em cima da moto Alô amigo do pai Alô meu pai Vou botar, vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Bota a mão no carro Que é isso, que é isso Minha banda, que é isso Bota a mão no carro E pica de quatro Bota a mão no carro E, e, e Pica de quatro Bota a mão no carro E pica de quatro Bota a mão Quer meter dança? Se você quiser, pode ser Chegou esse ilimato E o groove Bota a mão no carro Bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão no carro E pica de quatro E pica de quatro Renata, Renata Alô, Tatu Bota a mão, bota a mão, bota a mão Subiu, minha banda, subiu, perdeu E no carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro E vai logo ficando no vaso Bota a mão no carro E pica de quatro Bota a mão no carro Chegou seu momento Chegou seu momento Chegou seu momento Representa a profeira Grandão Representa a profeira Grandão, vai Bota a mão no carro Subiu, vamos embora Bota a mão, bota a mão Olha a rocha Chama, chama, chama Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Agora é rei delas Agora é rei delas Agora é rei delas Joga, joga pinabula Ela joga pinabula O passe de Paulinho joga sarra cura Ela joga pinabula Joga, joga sarra cura Joga, joga Ela joga pinabula Joga, pede pra parar Manda um abraço pra galera de feira de Santana A galera de feira tá ligado A gente quer tocar lá, Xambio Tá demorando de semana A gente quer tocar lá, Juninho Mas depois que todo mundo tomar a vacina A gente não pode esquecer disso O povo também quer som, mas também quer a vacina A Covid tá ali Isso Bota a mão no carro Que é isso, Batera? Que é isso? Bota a mão no carro E o Bigari 4 Bota... Alô, Tessa Alô, Rodrigo Bota... Meu tio, Elton Dio, tá na casa Alô, Zé? Vum bora Alô, R10 Bota a mão no carro Alô, FB Chegou em cima é mágico Alcides, Tatu Bota a mão no carro Vum bora Ramô, Tatu Léo, Tatu Vum bora, chamou Bota a mão no carro Você é o canal Gratidão, a Braba e a Japa Tamo junto, é nóis Agradecemos pelo convite Tamo junto Rupa os tambores aí, pai Vai Vai a câmera que tá aqui agora ao vivo A Braba e a Japa